Não, ele deve estar bem. Mas, você pode me ligar se vir ele? Obrigada, Té. Miles? Eu fiquei te ligando. Por horas. E nada. Você sabe que o Miles está atrás do Lee. Eu acho ele. Vou ligar para o hospital. Eu disse que acho ele. Eu tenho tudo sob controle. O Miles só fala de como ser um Spider-Man melhor. Não da escola, não dos amigos. De como ajudar você. Vá salvar ele. Como eu vim parar aqui? Ah, e esse lugar é bem protegido. Não deu certo. Talvez uma das outras funcione. Um já foi. Agora é só bloquear o resto. Pronto. Pronto. Já ajudou um pouco. Eram todos prisioneiros? Eram todos prisioneiros? Eu vou por cima. O Lee... Ele estava aqui? Quem foi o cara que me nocauteou? E cadê o Pete e a MJ? Graven. Graven. É isso aí. As aranhas menores são as mais ágeis. Beleza. Uau. O quê? Por que o Kraven me prendeu aqui? Genki, fala comigo, cara. O que é isso? Veneno? Eu tenho que vazar daqui. Parece que os geratores movem a ventilação. Melhorou, mas ainda tá osso. Eu tenho que ligar os outros. Deve estar em cima. No teto. Péssima ideia. Agora sim. Falta um. Não há. Não há. Não há. Não há. A porta parece que é a única saída. Vocês sabem como sair daqui? Nunca vai sair daqui. Está começando a parecer que não. Devolve mais força! Para que são essas armadilhas? Para te testar, aranha-se. É um mato, o cavalo! É um mato, cavalo! Vá, cabelo! Pode a poupa! É uma pistão melhor! Eu vou acarpear! Vámonos! 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 Pense. Vámonos! 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 Acabou. Deve ter um jeito de sair daqui. Parece que eles estavam esperando por mim. A porta não dá. Tenho que achar outro caminho. Esse lugar não tem fim. E se os caçadores souberem quem eu sou de verdade? E se tirarem a minha máscara? E se... Genki, está me ouvindo agora? Por favor. Será que... Pegaram ele? E a minha mãe? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais caçadores. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Não tem como escapar. Eu tentei. Achei que ia chegar antes. Cadê a energia da juventude, hein? Lutem até a morte. Vamos juntos aqui. Quantas pessoas você matou antes de eu chegar aqui? Eu não tive escolha. Sempre existe uma escolha. Eu cansei de enfrentagem de placa. Mostra que você é digno da vida. Eu sei que você quer me mandar. Mas eu não posso deixá-lo. Por que você acha que merece viver? Eu não vou morrer sendo quem eu era. Você é mais forte do que parece. Mas não subirá um tipo de inimigo. Você não vai se safar do que fez. Os demônios internos. O bafo do diabo. O atentado à prefeitura. Não me lembre dos meus pecados. Eu sei. Você nunca vai me derrotar. O Spider-Man não mata. Você nunca lutou contra esse aqui. Ele é rápido. Preciso de uma abertura. Ah, não. Meu Venom não está funcionando. Ai. Preciso de uma abertura. E se eu usar o meu novo Venom? Você não se arrepende de nada do que você fez? Seja lá o que eu fiz pra você no passado. Não foi, pessoal. Pra você, não foi mesmo. Eu cresço. Se eu me desculpe... Vai ter que sentir pelo menos metade da dor que me causou. Muito bem. Vamos à batalha. Tira-la finalmente. Sai! Sai! A energia negativa vai me zoar. Observe ele com atenção, Spider. Ele vai tomá-lo. Chega de energia negativa. Meus poderes voltaram. Isso. Agora mostra o que você é capaz. Eu não quero ter que matar você. Uau! Acho que você mudou, sim. Já chega! Sim. Isso mesmo. Tira o monstro da jaula! Tira o monstro da jaula! Não deixe a presa chegar muito perto, Spider. Fica no chão você! Não! Não! Para trás! essa é a última vez que você machuca alguém você é um moleque pelo menos o outro é um homem você não sabe nada sobre mim isso o venon está na área o poder dele sobre você assuma o controle vamos fazer do meu jeito cadê você eu tenho que botar minha cabeça no lugar eu não tô aqui de verdade nada disso é real o que é mais real do que o medo o que você tá fazendo comigo todo mundo tem um limite até o spider-man é só descobrir qual é e eu tenho todo o tempo do mundo pra isso sair da minha cabeça cara sair da sua cabeça mas tem tanto a ver aqui eu não vou te ouvir ser forte mas ninguém e aí 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 eu nunca devia ter deixado você tentar isso só me deixou mais sozinha só me colocou em mais perigo não eu quero proteger você e eu vou eu já ouvi isso antes é sério vindo de você não no dia que ele morreu seu pai me disse naquela manhã que tudo o que ele faz não 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 eu te amo já chega ali eu disse já chega eu tenho razão foi mais do que o suficiente eu já tenho tudo o que eu quero para com isso pai e aí e aí filhão beleza nossa como é bom te ver muita coisa mudou desde que eu fui embora você virou um grande herói mas eu não salvei você nem a fim se o Spider-Man não pode proteger todo mundo quem vai ah Miles você é mais do que o Spider-Man você pode tentar se esconder por trás dessa máscara mas eu sei quem você e o que você defende eu andei te observando sério e tô triste o que aconteceu com o garoto que eu criei você é um covarde uma vergonha para nossa família isso não é verdade é verdade todo mundo pensa assim você é um fracassado Miles sempre vai ser não você nunca diria isso nenhum de vocês diria eu não sou é hora de desistir desiste Miles não desiste não vou desiste 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 não você já era livre pode parar com isso você quer saber quem eu sou eu sou o filho do homem que você matou o que? ele morreu porque você decidiu que os seus problemas eram mais importantes do que aquelas pessoas o Jefferson Davis foi um herói que salvou as pessoas de você eu não quero mais te ouvir perder meu pai não era o que estava me segurando era eu que estava fazendo isso mas agora eu parei faça por favor quando você sair ache o Spider-Man não deixe eles escaparem Fede o o O que é isso? Alguma coisa com o Miles Alô? Aqui é o Connors Eu peguei o seu número com o Harry, desculpa Eu só... Por favor Volta pro laboratório A gente tem que remover o simbionte Esse domínio que ele já tem sobre a sua mente Só vai ficar pior Tô ocupado Ninguém escuta